Olá pessoal, eu sou a Berenice Dunck e estou com Wesley Carvalho. Estamos aqui para compartilhar com vocês um trabalho que fizemos, uma pesquisa apresentada ao CNAD em 2022, que busca endereçar um problema que encontramos no nosso dia de consultoria, que é a ineficiência do rédio de commodities. Nesse estudo fizemos aqui um material para assim poder compartilhar com vocês em mais detalhes os dilemas e as situações que encontramos e como endereçamos e resolvemos este problema. Bem, este trabalho foi feito não só por mim e por Wesley, mas também por Marcelo Hermel, Pedro de Carmo Tavares e Saulo Misraia. Bem, neste trabalho o nosso objetivo foi endereçar a questão da ineficiência dos redes de commodities, que muitas vezes é oriunda das diferentes localidades em que os produtores e empresas do agronegócio comercializam os seus produtos e, via de regra, são localidades diferentes daquelas em que o preço do derivativo se forma para fins de negociação e liquidação dos derivativos nas bolsas de valores e mercadorias. Não só aqui no Brasil, mas nas bolsas no exterior também. Bem, nossa pergunta de pesquisa aqui foi sobre como poderíamos deixar mais eficiente um rede de milho na região oeste do Paraná, na cidade de Marechal Cândido Rondon, onde buscamos um histórico de preço e o analisamos em relação ao preço do milho praticado e o contrato futuro da B3 cotado em reais por saca? Bom, um dos principais pontos quando a gente inicia ou vai construir uma estrutura de rede é a questão do monitoramento desse rede. Qual é o prazo do objeto? Qual é o prazo que vai ser necessário para se fazer a proteção? E esse autor, o Farid, em 99, no artigo que ele escreveu, ele listou alguns dos principais pontos que devem ser avaliados quando se faz uma estrutura de rede, que estão bastante relacionados com a questão de prazo entre instrumento e objeto. E quando olhamos a evolução dos preços, nós percebemos que tem uma parte do preço que tem a ver, e é muito próximo ao que está acontecendo nas localidades, e uma outra parte do preço que tem a ver com as questões de logística, com os custos envolvidos no transporte, no armazenamento e na comercialização desses produtos agrícolas. E é exatamente esse diferencial, também chamado de risco de base, que faz com que muitas vezes haja essa ineficiência do rede. Então, em função aqui da situação que estávamos vivendo, nos juntamos ali num grupo de estudos para identificar maneiras de endereçar este problema, mitigar essa ineficiência. E foi aí que nós desenvolvemos o que chamamos de um fator de rede, para ajustar essa evolução de preço, que podemos ver, inclusive, aqui neste gráfico, percebemos que ao analisar a evolução desses preços na localidade de Marechal Tandido Rondon, aqui representado em azul, e quando comparamos ele com a evolução do futuro da B3, aqui em vermelho escuro, há sim uma relação importante entre a evolução desses preços, mas perceba que consistentemente há uma diferença. O preço futuro da B3, via de regra, sempre trabalhando, alguns reais por saca acima do preço da localidade. E vamos lembrar que o preço B3 tem um referencial geográfico, que é a região de Campinas, em São Paulo, enquanto que este preço de Marechal Tandido Rondon tem um posto de logística, de armazenamento, de comercialização, até que ele seja posto ali na localidade B3. E isso também fica evidente aqui na estatística descritiva, quando olhamos os máximos e mínimos preços e o seu desvio padrão, percebemos que temos esta diferença que procuramos endereçar aqui no trabalho. Bem, pensando também do ponto de vista do uso de derivativos para fins de hedge, um produto muito usado para hedge é este NDF, o Non-Deliverable Forward. É um tipo de derivativo negociado no mercado de balcão, em que as companhias fecham este hedge junto aos bancos do seu relacionamento, e é muito comum que o banco, por consequência, você também faça o seu hedge lá na B3, pelo menos transferindo parte deste risco para a bolsa. No NDF, o ajuste propiciado pelo derivativo e a sua marcação ao mercado, enquanto ele não vence, é contraposto com os efeitos de variação de preço que estão vindo do fluxo de caixa protegida. E o mundo ideal é que a gente tenha essa relação, como está aqui representada no gráfico, que o derivativo contrapõe os efeitos adversos que podem estar vindo dos fluxos de caixa que estão protegidos, como aqui, compras e vendas relacionadas a estas commodities. E nem sempre essa relação fica perfeita, mas o nosso grande objetivo aqui nesse estudo foi tentar deixar essa relação o mais perfeita e ajustada possível. Bom, nesse sentido, uma das metodologias que a gente utilizou para avaliação da efetividade do hedge, mais para frente, inclusive, a Berenice vai explicar um pouco como que foi estruturada essa construção de hedge, mas a gente utilizou basicamente duas metodologias muito utilizadas, que é o dólar offset e análise de sensibilidade, que basicamente observam as comparações da avaliação no valor justo ou nos fluxos de caixa do derivativo em comparação com o objeto. E nesse teste de efetividade, a gente incluiu o fator de compra do bilho, que foi construído no modelo de regressão mais à frente. Perfeito. E em complemento a esse olhar mais contábil, endereçado aqui pela equipe de accounting, a nossa equipe que olha, do ponto de vista do hedge econômico, também fez uma estatística para buscar quantitativamente, mensurar quanto seria essa quantidade de hedge que melhor ajustaria o quanto eu preciso de fazer de derivativos lá na B3, tendo em vista o histórico de preço na minha localidade. Testemos alguns diferentes modelos e o que melhor se enquadrou foi esse que chamamos de modelo 1, que é aquele que calcula a primeira diferença do logaritmo natural do preço spot em relação ao primeiro futuro da B3. Como referência para esse estudo, usamos o primeiro futuro da B3, que é em geral o mais líquido e o mais referenciado pelos autores que também pesquisaram este tema. Os nossos resultados mostram que, de fato, esse modelo nos pede que seja negociado uma quantidade de derivativos na B3 que equivale a 109% da quantidade de milho que precisamos arrediar na nossa localidade. E isso justamente por causa deste histórico entre as variações de preço que temos lá em Marechal Cândido Rondon e na nossa B3. Outros modelos foram testados, o modelo OLS, por exemplo, nos levou a um fator de hedge um pouco menor de 97%. Então, faríamos na B3 um pouco menos do que a quantidade de sacas que queremos proteger na nossa localidade. Vale ressaltar que esse histórico tem a ver com a maneira como as compras e vendas de milho são feitas em cada localidade. Ou seja, este resultado se aplica à situação analisada e quem nos assiste, se quiser replicar esse estudo, é importante que faça o estudo para o seu histórico de compra e venda desta comote ou outras que queira analisar. Bem, quando olhamos aqui a correlação entre o spot e os diferentes futuros, percebemos que há uma relação muito forte entre os diferentes futuros e, assim, isto foi mais um ponto que nos fez preferir aqui para a nossa análise o primeiro futuro, que é o mais líquido, e acreditando que este seria um bom proxy hedge para a situação que queremos endereçar, ainda que o fluxo de caixa protegido tenha um prazo um pouco mais longo do que o primeiro futuro. Nesse sentido, como resultado dos testes de efetividade, tanto de dólar 7 quanto de análise de sensibilidade, ajustando o preço futuro do objeto de hedge no modelo de teste de efetividade, a gente também conseguiu observar que, com esse ajuste do fator de compra para esse hedge de milho construído considerando os preços futuros da B3 e dos preços à vista de Marechal Rondon, a gente conseguiu chegar a uma efetividade de hedge muito próxima de 100% também. Perfeito. E, ajustando, então, esta efetividade, percebemos que, de fato, o nosso artigo traz contribuições importantes e me interessa um ponto em que alguns autores se limitam a mostrar a ineficiência do hedge de commodities, que é um tema há bastante tempo pesquisado e explorado na literatura científica. Para fins práticos, nós acreditamos na importância de endereçar essas ineficiências e realmente prover soluções que sejam um bom hedge. E, assim? As nossas referências e algumas das principais utilizadas e, ao final, o nosso contato também. E deixamos aqui, então, o nosso e-mail para quem quiser trocar ideias, saber mais sobre este trabalho e outros da mesma linha, que também fazemos seguidamente aqui em função das consultorias, que são bastante focadas em commodities, não só do agro, mas também metálicas e, assim, com o grande objetivo de proteger as empresas brasileiras de todos esses riscos financeiros, riscos de mercado, essas variações de preço que cada vez mais colocam em risco e comprometem as margens do negócio em função de impactos adversos sobre receitas, custos e despesas. Obrigada àqueles que nos assistiram e nos acompanharam e desejamos que essa pesquisa possa inspirar ainda melhores heads para a sua empresa e o seu negócio. Muito obrigada.